Um vídeo ganhou as redes sociais neste final de semana, replicado nos grupos de WhatsApp. O vídeo foi gravado dentro da cadeia pelos próprios presos, denunciando um surto de Covid-19 e pedindo apoio das autoridades para melhorar as condições da cadeia local. Onde estamos passando por um surto do Covid-19, aonde não está sendo repassado para a massa carcerária, o que realmente vem acontecendo. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota oficial informando que nos 257 testes realizados na cadeia, 41 testaram positivo para a Covid-19. Após a publicação dos vídeos e da nota oficial, familiares iniciaram uma mobilização para saber como os presos estão. Na manhã desta segunda-feira, uma comissão de familiares se reuniu em frente à cadeia, pedindo apoio das autoridades. A gente só quer uma resposta do DPEI, que veio com uma resposta fixa, uma resposta com certeira, não uma coisa assim que diz assim, o fulano falou. A gente quer só melhorias para eles, a gente quer saúde, a gente quer o mínimo dignidade para eles. Eles erraram? Eles erraram. Eles não são anjinhos, santos, mas eles são seres humanos. Eu fico desesperada porque eu não tenho acesso, eu não tenho mais visitas, a gente não viu mais, desde que começou a pandemia, a gente não recebe uma carta, que eu acho que seria um direito deles escrever para a família, dizendo que está bem. É o mínimo receber uma cartinha. Falta mais comunicação, né? A gente não tem notícia de nada, né? Então a gente precisa que alguém venha e dê alguma explicação para nós, dê alguma notícia dos nossos familiares que saem dentro, né?